Vai começar o maior evento de modelos infantis da face da terra. E agora, com vocês, Get You All Brasil, eu quero ouvir barulho! Uou! Boa tarde! Sejam todos... Opa, tem um eco ali dentro, gente! Pessoal, gostaram do nosso cenário aqui? Tá bonito? Tá demais? Então é o seguinte, quem quer desfile aqui? Porque é o seguinte, nós, hoje, não só teremos desfiles e modelos, mas também teremos uma celebridade, ele que fez chiquititas, mas já já, viu, gente? Por isso eu quero saber, quem quer desfile aqui? Quem quer... Olha só, pra isso, vamos traçar um acordo. Que é o seguinte, é o seguinte, hoje é o primeiro desfile desses jovens, não é isso? É certo? Certo! Tá certo ou tá errado? Tá certo! Então, ó, tá certo! A gente quer que eles sejam muito bem recebidos, não é isso? Sim! Pra isso, vamos fazer um exercício de imaginação. É o seguinte, cada um de vocês vai imaginar que cada modelo que entrar por essa passarela é o seu próprio filho. Olha só, olha o compromisso. Olha só, olha o compromisso. É o seu sobrinho, é o seu amigo que está entrando na passarela. Quando o seu filho entra na passarela, como é que você faz? É isso aí, vamos fazer um teste, pra ver se vocês estão bons de imaginação. Olha só, eu vou entrar na passarela e vocês vão imaginar que é o seu filho. A primeira vez dele na passarela, vamos enlouquecer, vamos... Grita, peraí, peraí! Solta o som, DJ Alemão! E agora com vocês, o Desfile das Marcas! Vamos fazer barulho! E agora? Boa! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto